Fala, Flanáticos! Saudações rubro-negras, raça, amor e paixão. Estamos de volta com informações do Flamengo. Se inscreva, deixe o seu like e deixe o seu comentário, que é muito importante aqui para este canal. Beleza? Bora para as informações. Bom, Flamengo venceu ontem. Um jogo muito corrido, né? O Flamengo conseguiu, na raça, um grande resultado, que inclusive inverte agora a questão da vantagem, né? E Flamengo leva para o segundo jogo que vai acontecer no domingo uma bela vantagem, tá? Mas nem tudo são flores. Momento de comemorar, maravilhoso. Não quero ser pessimista aqui, né? Nem jogar água no chope, mas a questão é... A defesa voltou a falhar. O futebol muito, né? Muito fraco. A gente vai falar sobre isso. Mas assim, galera, o Felipe Luiz e o Davi Luiz estão retornando. E é uma grande possibilidade de, no domingo, já estar em campo ajudando o Flamengo. Então, o Flamengo tem agora o retorno do Felipe Luiz e do Davi Luiz, que reforçam aí também o time para esse último confronto da semifinal, né? Das semifinais aí do Campeonato Carioca, tá? E o Arrascaeta, hein, galera? Bom, como todo mundo sabe, eu sou fã do Arrascaeta. Eu considero o Arrascaeta o principal jogador do Flamengo. E mais uma prova disso foi que ele ontem jogou um grande futebol e o Flamengo foi campeão. Coincidência, galera, né? Nos últimos jogos ele não vinha bem, o Flamengo vinha perdendo, né? Claro que ele não joga sozinho, mas toda a criatividade do time passa pelo Arrascaeta. O lampejo de criatividade, todo o sistema criativo do ataque passa pelo Arrascaeta. Ontem ele jogou um partidaço e que golaço que ele fez também fora da área. Mas assim, quando o Arrasca está bem, o time vai bem, né? Então o Arrascaeta voltou e com ele jogando bem, até vai rimar aqui, né? Não tem para ninguém, galera, não tem para ninguém. Então, novamente, o Arrascaeta está voltando o seu condicionamento físico legal, o ideal, né, para um jogo de alto nível. Arrebentou, comeu a bola ontem. E o Flamengo, assim, galera, os jogadores no final da partida estavam extasiados. Na realidade, foi um jogo muito corrido e na raça. Mas não podemos deixar de falar dos problemas defensivos do Flamengo. Mais um erro, assim, primário, né? Você, o Rodrigo Caio, que é um grande jogador, mas errou. A gente tem que admitir, não pode cortar uma bola jogando a bola na área. Sem saber quem pode estar ali, quer dizer, foi um erro e outros erros também, né? Mas não vem ao caso. O importante é que o Flamengo leva uma grande vantagem para o próximo jogo de domingo. O Flamengo que agora está com a vantagem, né? Lembrando, galera, que o Flamengo jamais perdeu em duelos de mata-mata para o Vasco, viu? Após vencer o primeiro jogo em toda a história, em toda a história. O Flamengo sempre que saiu vencendo no primeiro confronto, jamais perdeu no mata-mata. Se essa escrita se manter, o Flamengo vai para mais uma final. Bom, Vitor Pereira se salvou. Há uma sobrevida, galera. Sabe? Sabe aquele paciente que está na UTI ali, ainda respirando por aparelhos? É isso, né? Não é nem legal fazer esse tipo de analogia, mas é basicamente isso. Uma sobrevida, né? Mas assim, o futebol está muito longe de ser aquele. Eu não sou a favor de três zagueiros. Resolveu alguma coisa, três zagueiros? As, as, né? A trabalhoadas e as picardias e os erros grotescos que vimos ontem com três zagueiros. E aí? Vitor Pereira vai manter esse sistema? O Flamengo não é um time que joga com três zagueiros. Não é o estilo. Não é o estilo do Flamengo. Bom. O Vitor Pereira, que depois, na coletiva, disse que já vê progresso. E a tendência é o time melhorar ainda mais. Quer dizer, aquele mantra que ele vem falando sempre. Bom, vamos aguardar. Eu não sou fã do trabalho do técnico, mas é ele que está lá. A gente tem que apoiar. E vamos aguardar. Quero falar do Mateuzinho também. Saiu lesionado da partida. E ele está praticamente fora do estadual. Está fora do Carioca, tá? Ele teve uma fratura na tíbia da perna esquerda e está praticamente, assim, fora. A não ser que haja uma grande reviravolta fora do campeonato, fora do estadual. Tá? Então, toda a torcida para que o jogador tenha o seu pronto estabelecimento e melhore logo. Galera, eu quero falar do Mundial de Clubes. Todo mundo sabe que agora o Mundial de Clubes vai mudar o seu formato. Mas Flamengo, tanto Flamengo como Palmeiras, já estão garantidos nesse novo Mundial. Você vai entender por quê. Porque além das mudanças no formato da Copa do Mundo, que vai acontecer em 2026, a FIFA também trará novidades para o novo Mundial de Clubes, viu? Segundo o GE, será disputado a partir de 2025, né? A partir de 2025. Inclusive, a FIFA anunciou que os campeões continentais entre 2021 e 2024 terão vaga garantida na competição, tá? Então, assim, Palmeiras foi o vencedor de 2021 e o Flamengo, que levou o Caneco em 2022, estão assegurados no torneio, tá? E mais, embora tenha lançado esse torneio estendido com 32 clubes de 4 em 4 anos, lembra disso? A entidade agora, a FIFA, aprovou o conceito da competição que reúne campeões continentais e ele, inclusive, confirmou esse modelo. Então, nós vamos aguardar aí. E há uma grande, outra coisa, há uma grande possibilidade de ser anual, tá? De ano em ano, a FIFA estuda a possibilidade de não ser de 4 em 4, mas continuar, assim, de ano em ano, com 32 clubes. Você gostou desse novo formato? Deixa aí o seu comentário sobre tudo que nós falamos aqui também. Então é isso, galera. Espero que você tenha curtido aí as informações. Deixa o seu like, ajuda demais aqui na divulgação do nosso vídeo. Mais uma informação. Jorge Jesus pode estar deixando o Fenerbahçe em abril, mas ele não vem, não sei o quê, o presidente do Flamengo não quer o Jorge Jesus. Estou trazendo apenas a informação. Eu sou, admito que sou viúva do trabalho do Jorge Jesus. Tenho um sonho de vê-lo de volta no Flamengo, até para acabar com... Porque é o que eu sempre digo, né? Enquanto muita gente fica dizendo aí, ah, ele nunca vai fazer o mesmo trabalho e tudo, mas só o pouco que ele fizer, o pouquinho que o Jorge Jesus fizer, e eu venho falando muito isso aqui, será melhor do que todos os outros que passaram pelo Flamengo. só 50%, 60% do que ele fizer, o Flamengo já vai estar disputando títulos aí, será um futebol muito mais vistoso, muito mais bonito de ver, né? Até porque os jogadores gostam demais do velhinho, e ele pode estar se despedindo do Fenerbahçe agora para abril. Tem jornal, inclusive, na Turquia, dizendo que ele já pediu reforços ao Flamengo. Vamos aguardar, galera. Saudações rubro-negras, raça, amor e paixão, forte abraço, e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho